Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E ontem tivemos aí um evento, né, de Elden Ring que mostrou por muitas horas a gameplay do jogo Foi numa dungeon específica, mas que deu pra gente ver muita coisa, né E eu vou falar aqui das armitias e das magias que foram mostradas que são novas relacionadas a DLC E também até algumas cinzas da guerra relacionadas a DLC Então vamos ver tudinho aí que foi mostrado, então antes de mais nada, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo Bem, vamos começar aqui com as katanas grandes, né, que são uma espécie de Odat Elas são katanas literalmente gigantes, tá Eu tinha tido a ideia de que essas daí seriam katanas grandes, maiores, mas elas são katanas tipo Odat mesmo Elas não são longas, né, elas são realmente mais pesadas ali, né, tem uma espessura maior, por exemplo Então elas parecem uma espada grande, só que em formato de katana, um pouco mais fina, né Basicamente uma Odat, essa é a categoria dessas katanas grandes aí, né Elas tem uns movesets legaizinhos e tal, né E é um estilo de arma que eu achei bem bacana, mas bem pesado em compensação A outra são as lâminas invertidas, né, que são as espadas duplas que se seguram ali de uma forma invertida na mão, né Ele fica com a lâmina pra trás E uma característica é que você tem ela como lâmina dupla mesmo, tá Então essas armas elas são duplas e não uma katana em cada mão como a gente faz no jogo Elas, por exemplo, tem uma quando você aperta pra segurar elas em duas mãos Ela vai se multiplicar e você vai segurar duas, tá Inclusive você pode defender com elas, por exemplo, elas tem um moveset único de espadas duplas, tá Então eu achei bem interessante também A gente tem os perfumes, né, que podem ser de vários elementos diferentes Aqui ele mostrou uma de fogo, mas tem, eu acho que de gelo, de fogo Enfim, deve ter vários elementos relacionados a isso daí, tá Temos a amostra da Millade A Millade é uma espada longa leve, né Então ela parece até levemente uma katana, mas ela é uma espada reta Ela não entra na categoria de katana E ela é bem mais leve que as espadas grandes, né Só que ela tem um alcance grande E aí você consegue usar o golpe dela de postura, que ele, tipo, abre os braços e vai atacando ali Ela tem uma desenvoltura bem legal, uns ataques bem legais Que parece até, em alguns momentos, a katana da Malenia, né Só que uma espada reta E ela tem uma postura que eu acho muito bonita Que o personagem fica, tipo, esperando, assim, pra dar o ataque O que é muito legal Tivemos a garras de bestas Essas garras de bestas, né É tipo uma luva de urso que utiliza Devem ter outros tipos, né E ela vai atacando, batendo no chão, assim, com um golpe, né Próximo Ela é parecida com uma outra que a gente vai mostrar Mas os golpes dela são mais, assim, bestiais mesmo Vai batendo com as garras, caindo no chão Como se fosse um movimento de urso É bem curioso Ela também tem um ataque meio como se fosse com o vento Quando utiliza ali o R2, né Então é bem bacana Indo em sequência, nós temos aí a dos punhos, né Que é a arma dos Kung Fu, mano Ela tem ali uma sequência de golpes e punhos Que é muito bacana Né Você pode atacar rápido Ou utilizá-la apenas com uma mão E ela é só uma atadura que você coloca Então você realmente fica como se estivesse sem armas Você parece que você tá com um monge Ele vai, dá chute, bicuda Você pode correr e chutar Eu achei muito legal Muito legal mesmo Pode pular no ar e atacar Muito bacana esse movimento Parece que eu tô jogando um Sifu Eu achei muito da hora mesmo Eu vou testar muito essa arma aí Que ela parece muito legal Tivemos a arma aí Que é uma espécie de machado Só que você pode No ataque forte Tipo, ele tem movimento de machado, né Mas no ataque forte Ele lança esse machado A distância, tá Isso é muito legal E temos uma marreta Que faz o mesmo, né Só que a marreta ele gira E lança a distância É legal porque Na edição base do jogo A gente podia pegar aquelas armas de magma E fazer uma versão do Kratos Antigamente Agora a gente vai poder fazer uma versão nova Porque a gente simplesmente tem um machado Que a gente pode arremessar Tem ali uma lança Que também Segurando o ataque forte Ela lança A lança, né A distância E você ataca ali O que é bem legal Tinha uma alabarda Mas a alabarda Ela tava com as cinzas da guerra Ali Que era as cinzas da guerra Do crisol Tá Então você podia criar Aquelas asas do crisol Né É uma alabarda normal Mas é as cinzas da guerra dela Que tava sendo mostrada Que é bem legal Os escudos perfurantes Que inclusive, cara Esses escudos foram bem úteis Contra o boss Que eles enfrentaram Nesta dungeon aqui Que a gente vai fazer um vídeo Sobre ela sozinho depois Né E essa arma aqui Além dela defender Essa aqui não tinha defesa 100% física Né Mas eu acredito que vão ter escudos Com defesa 100% física E você podia defender E contra-atacar A defesa eu achei muito Ali Pode ser muito útil Pra muitas situações Né Porque você tem um escudo E ao mesmo tempo Você tem um ataque Eu particularmente Não tenho utilizado Tanto escudo No Elder Ring É um negócio Que eu fico mais na esquiva Mas por ele se tornar uma arma Pode ser um negócio legal De testar Temos as lâminas Aí Arremessáveis Diferente das outras Que é no R1 Essa daqui Que são adaguinhas Elas são lançadas No ataque básico Tá Então atacando Básico com ela Você vai lançar As adagas Não é consumível Não gasta nada É simplesmente O estilo de ataque Dessa arma O que eu achei Também Muito interessante E algumas cinzas Da guerra Que a gente tem Nos personagens Né Que são legais O primeiro É uma espécie De golpe Que ele dá Um impulso Pra frente É como se ele Subisse em cima Da arma E desse um impulso É bem bizarro Diferente até O outro Aqui nós Temos a espada Aqui é uma espada Meio que longa Que ela meio que Se entrelaça E com o golpe Ela se embaninha De fogo Mas isso aqui É a cinza Da guerra dela Também Ela se embunha Com fogo Um fogo bem escuro Né E ela tem ataques Que acertam A longa distância Porque ela é uma espada Bem comprida Mas ela é ainda Uma espada pesada Né Ela não entra Na categoria De espadas Grandes leves Ela é uma espada Colossal mesmo E ela serve Pra perfurar Ali Tem um visual muito bonito Agora vamos aqui Mostrar algumas magias Novas que tivemos Aqui Bem A primeira É o míssel gravitacional É uma coisa de gravidade Que ele lança Ele puxa os inimigos Depois ele explode Lançando os inimigos Pra fora Uma magia de gravidade A outra Que inclusive A galera que estava Utilizando ela Ela parecia ser bem forte Que é a lança De cavaleiro Ela é basicamente Aquela spear De raio Que você lança Só que junto com ela Ela solta outros raios Que seguem por trás Eles são seis raios Que vai junto Então assim Ela tem um casting Parecido Em questão de tamanho De duração E ela parece ser muito forte Ela estava derretendo O boss ali Quando acertava Ela pegava Ela machucava Temos o rugido De Rugeila Que é o rugido De um urso Essa daqui Eu achei bem fraquinha Ela grita E vai dando dano No bicho E depois ela Puf Dá uma explosão De dano Não achei tão boa Temos a Divina Bird Feathers Que você vai lançando Várias penas ali Que vão acertando Os inimigos E pode ficar segurando E causando dano Temos o Wrath of Air Que é um sacrilégio Que você lança E ele vai Em uma espécie de túnel E acerta o inimigo Podendo ter uma distância Relativamente legal Para acertar Os Miriam's Vanish É tipo um teleporte Você pode teleportar Dar um saltozinho De uma distância Para outra Ele não gasta mana Então assim Pode ser uma forma De movimentação divertida Dependendo Para passar de algumas partes Não sei se isso consegue Atravessar coisas Ou pular coisas Não sei como é que vai ser Essa skill Mas ela é minimamente Interessante Ela não gasta Nenhum tipo de mana Do seu personagem Ou ela vai ser bem inútil Aspecto do Crisol Ali O desabrochar Ele sai uma flor De dentro do seu peito E começa a chover Aquelas luzes No chão Que é basicamente A mesma habilidade Que aquelas flores utilizam Então Eu achei bem legal Tem o Glitchstone Nail Que é tipo Um lançamento De magia mesmo Só que ele faz Umas curvinhas no ar O que eu não sei Se ele traqueia o inimigo Se ele não traqueia E tem a outra versão dele Que são vários de uma vez Que eles vão Em direção do inimigo E tentam acertar Dependendo de quanto Isso for longe Do quanto isso seguir Vai ser interessantemente bom Cara Temos o Thread Spears Que são lanças Daquela magia de peste Da podridão escarlate Se teremos alguma coisa De relacionada A deusa da podridão Aqui eu não sei Mas ele lança Dois mísseis Que eles guiam E eles causam Até um dano interessante E é parecido Com aquele míssel Só que ele era um só Aqui sai dois De cada lado Aqui temos uma cinza da guerra Que é uma cinza da guerra Gravitacional Que você pode colocar Em qualquer arma Que aceite E o personagem Vai rodando no ar Então a gente também Não tem apenas Movimentos legais Espadas Armas legais A gente tem algumas Cinzas da guerra Que parecem também Ser muito bacanas E muito legais No geral Mas meu povo Basicamente Essas daqui São todas as armitas Que a gente teve Sendo mostradas Pelo menos Nesse evento Da Red Bull E que podem ser Bem legais De usar Estou muito curioso Para testar Essas armas Não sei se elas Serão mais fortes Que a arma base Ou se não Mas elas são No mínimo Curiosas E bem divertidas Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau E tchau